Lucas Paulo, particularmente, você acredita em volta do Mineiro no final do mês que vem, como que é a Federação Mineira? Então, a gente está vendo como está correndo os estaduais pelo Brasil e todos com, todos não, alguns com data marcada para o mês que vem e o Mineiro também estabeleceu essa data no final de julho, mas também não tem como voltar se não tiver segurança, temos que esperar até chegar mais perto da data, ver como vai estar a evolução do coronavírus, para que, sim, se estiver seguro, se estiver todo mundo em condição, sem nenhum problema, possa voltar. Todo mundo quer voltar ao futebol, mas também se não tiver segurança, não vejo por que voltar aos jogos e correr riscos. O brasileiro, com 38 rodadas, vai mais no próximo ano. Você já pensava sobre isso? Sim, a gente vem pensando nisso, sim. Sabemos que o calendário vai ser apertado, jogo uns dois, três jogos por semana e com certeza vai entrar no ano que vem. Mas também estamos tranquilos, sabemos o que queremos na competição, então é trabalhar, é ir jogo a jogo e ir seguindo nessa batida até ver onde vai terminar o Campeonato Brasileiro. O que, de novo, o técnico Lyska está implantando no time nesta parada? Ele já vem trabalhando desde antes da parada, já vem colocando o seu modo de jogo, a sua maneira de pensar e agora não é diferente. Tem trabalhado coisas com a gente que a gente não tinha aprendido ainda, mas também mantendo muito do que a gente vinha fazendo. A gente mantém bastante do nosso padrão do ano passado mesmo, do começo do ano, começamos muito bem e ele vem dando essa sequência, vem mantendo esse trabalho para que a gente possa voltar o mais forte possível e continuar na sequência boa que a gente estava. Como você avalia a chegada do ônibus e a nova concorrência na zaga? É sempre bom, concorrência sempre tem em todo lugar e isso é positivo, né? Tanto para mim quanto para todos os outros zagueiros, isso é um empurrãozinho a mais, faz com que a gente treine mais a cada dia, busque seu espaço e todo mundo com uma disputa sadia, né? Não só na zaga, como em qualquer posição. Todo mundo trabalhando todo dia, buscando seu espaço e com ele não é diferente, ele está chegando, sendo bem recepcionado por todo mundo e espero que ele possa nos ajudar aí durante o ano. Tchau.